Fala galera, estamos de volta com mais um GTA Online no Playstation 4 e olha só, estamos aqui com mais uma corrida do GCC Essa aqui é uma corrida pequena, eu vou nem mexer o número de volta, vou deixar essas 5 voltas mesmo pra ter o que correr, né? Pelo jeito o cara botou 1,71 Falou o que é que botou aqui que é por volta de 1 minuto Compactilization, vamos ver o que vai ser isso aqui Ah não, Panto não, cara Pô, o cara tinha que ter posto algum outro carro Caraca, cara, o Panto ainda é o que tem melhor aceleração Tá louco Ah, Panto não é carro, cara, ele tinha que ter posto Olha o outro agarrado ali Olha lá o cara agarrado na... no pneu Tá louco Tinha que ter posto do... do... desses novos, o Omnis Pelo menos Essas corridinhas de pano, o bom da... 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 da corrida... da corrida de Panto Nossa É com a galera toda, cara, que... Ficaria mal, cara Nossa Panto já era É porque com o Salaché, que é uma corrida de Panto com... 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 com o pessoal todo Nossa, cara, muita zoeira Agora, me diz Quem que vai ter um Panto com os tomes... até... até porque eu... eu teria, né? Tá, eu vou bater uma em 20 Olha o Drift de Panto, cara Tá, eu vou bater Isso aí Isso aí Vamos lá Menos de... de 1 em... Não dá pra ver Esse aqui foi menos de 1 em 10 Cara, Panto é tão ruim, tão ruim Na lenda é bom, né? Mas mesmo assim, cara Então, ponto personalizado Nossa É, aquela situação que pode fazer tipo assim Né? Você pode dar uma... Né? Você pode enganar o pessoal Tipo assim, você tem um... Ou você tem um espaço vago na garagem Ou você tem um carro que depois você possa... Que não vai te fazer falta na garagem Se você quer dar uma lista que você vai botar uma Panto Corrida com Panto Você pode ter lá seu Panto personalizado lá já pra... Pra dar uma... Pra ter uma vantagem em cima dos outros, né? Apesar de que não vai fazer muita diferença... É Panto, né? Então não vai fazer diferença Ruim por ruim ele não vai... Vai mudar muito o que ele é, né? Isso é lá que eu tô falando Isso é lá que eu tô falando E uma hora Panto Isso mostra sua verdadeira cara A cara da insegurança, né? A cara que você não pode contar com ele pra nada Que ele nunca vai ser... Vai virar 100% A máscara vai ser mais uma... 1,20% Vamos lá Vamos lá Tentar fazer drift aqui Não vou tentar fazer drift Que é que ele já derrapa A menor derrapagem que ele fizer extra Ele vai embora Vamos na última volta Isso aí O carro foi reto, cara Eu falei muito... Caramba Olha o carro é muito esquisito, cara Vamos lá Qual que foi a... Ah lá 1,5% Foi a segunda volta O que eu fiz sem ter problema, né? Mas é isso aí Se vocês gostaram, dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima Valeu